Nunca te prometi romance, como é que faz uma coisa dessa? Como é que namora? Hoje tem baile de favela Como é que namora? Hoje tem baile de favela Olha o PSJ, entupidão de perereca Olha o PSJ, entupidão de perereca Olha o PSJ Como é que namora? Hoje tem baile de favela Olha o PSJ, entupidão de perereca Olha o PSJ, entupidão de perereca Olha o PSJ, entupidão de perereca Olha, 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 olha Olha, 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 PFJ, tupidão de perereca Olha, 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 olha O PFJ, tupidão de perereca Como é que namora? Hoje tem vale de favela Como é que namora? Hoje tem vale de favela Olha, 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 olha O PSJ, o PSJ, como é que namora? Hoje tem bali de favela Olha, 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 olha O PSJ, tupidão de perereca Olha, 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 olha O PSJ, tupidão de perereca Olha, o PSJ, tupidão de perereca Olha, o PSJ, tupidão de perereca O P.F.J. 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 O P.J. 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 O P.